Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de decisão. Olha, eu vou ser bem sincero que eu tô nervoso como se fosse uma final. E no final das contas, acho que dá pra gente chamar de uma final. Final de uma temporada desastrosa, final de um ano que o torcedor só se decepcionou, final de uma agonia que o torcedor do Atlético não sentia há muito tempo, né? Que ali em 2020 teve ali um primeiro turno muito ruim, mas o segundo turno foi um turno de 4. Então o Atlético acabou se colocando a um ponto de classificação pra próxima Libertadores da América, acabou indo pra Sul-Americana e ganhou Sul-Americana de 21. Mas as rodadas finais foram muito mais de expectativa onde aquele Atlético poderia chegar do que a expectativa contra o rebaixamento. Essa temporada é diferente, um primeiro turno até positivo, um segundo turno que nos colocou numa briga, volto a dizer, inimaginável. E a gente tem agora um confronto interessante quanto ao Bragantino, que também tá numa situação muito difícil. Ah, Thiago, mas como assim um confronto interessante? Porque se você for parar pra pensar no histórico, essa temporada a gente elimina o Bragantino da Copa do Brasil com duas vitórias e óbvio é a eterna final da Copa Sul-Americana de 2021, que mostra quando Atlético e Bragantino se encontram numa posição de decisão, o Atlético costuma levar a melhor e que hoje não seja diferente. Eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal. Lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. A KTO é a melhor casa de apostas do Brasil e eu vou te dar uma dica. Pô, Thiago, eu gosto de apostar, mas eu não gosto de botar meu dinheirinho. Se você for lá na KTO, utilizar o nosso código Três Pontos, tudo junto, vai aparecer aqui em cima e fazer toda a validação da sua conta, você ganha uma free bet pra você se divertir e aí você aposta como você quiser. Então não deixe de ir lá no site da KTO, ela tá te dando a oportunidade de você se divertir junto comigo, junto com o Furlan, junto com o Fusqueta, junto com o Vicenzo, todos são parceiros da KTO e eu convido vocês a serem também. Beleza, pessoal? Lembrando, obviamente, casa de apostas, apostas com responsabilidade, são maiores de 18 anos. E um debate muito grande que tá existindo antes desse confronto contra o Bragantino, é um debate muito simples, que é como o Atlético tem que se portar. O Atlético tem que ir full pro ataque, o Atlético tem que ser mais comedido, já que nas últimas partidas que ele acabou pontuando, ele teve uma posse de bola menor. Eu vou ser bem sincero com vocês que eu só quero empatar o jogo e não me importa desempenho nesse momento. Eu quero que se for pro Atlético empatar com 10 cabeças dentro da área e dando bico pra tudo quanto é lado, por mim, de boa, sem problema nenhum. Só que o torcedor do Atlético, eu acho que muito pelo fato de não ter conseguido contribuir pro rebaixamento do Fluminense, que chegou a entrar na zona de rebaixamento no momento que o Atlético estava ganhando, ele ficou muito frustrado na última partida e existe uma demanda muito grande de um volume ofensivo maior. Só que eu não vou falar pra vocês que é quanto a gente ataca. Porque se você for parar pra pensar, contra o Fluminense, a gente finalizou o dobro que o Fluminense e mais do que isso, a gente finalizou mais do que a média do Campeonato Brasileiro de 19 times. O Atlético finalizou 16 vezes. Só o Palmeiras tem uma média maior de finalização, então assim, o Atlético não foi covarde contra o Fluminense. Isso aqui é aquilo do jogo de sensações. O fato da gente não ter a bola passou como se o Atlético tivesse abdicado de atacar. Não foi por aí. Agora contra o Bragantino, eu não vou falar que o Atlético tem que ir pro full ataque. Acho que o Atlético naturalmente vai ter mais liberdade pra atacar pelo simples fato do Bragantino se defender pior. E quando você tem um time que se defende pior, você não tem medo da transição. Você vai subir suas linhas e você vai ter mais confiança que você vai conseguir finalizar as jogadas. Contra o Fluminense, de um mano Menezes experiente e tudo mais, qual era o medo do Atlético? O medo do Atlético era atacar, o Fluminense se defender até porque tem um Thiago Silva na defesa e conseguir a transição. Então acho que essa vai ser a grande diferença porque o Atlético deve frequentar mais o campo de ataque, óbvio. A gente faz um gol com um minuto contra o Fluminense. Eu acho que isso condiciona e de certa maneira até conforta e relaxa os jogadores num cenário que não é pra ser confortável nem pra ser relaxante. Mas como eu falei pra vocês, eu acho que nesse jogo não é sobre quanto ataca, é sobre como ataca. E eu vou mostrar pra vocês uma situação que eu acho que pode ser muito benéfica, que o Bragantino vem mostrando uma fragilidade muito grande e que o Atlético vem mostrando uma capacidade muito grande de gerar lances nesse cenário, beleza? Vamos mudar de tela aqui. Pronto, meu povo, aqui a gente vai pro nosso confronto da Copa do Brasil. Atlético-Bragantino, jogo dentro da casa do Atlético, primeira partida, e o Atlético consegue sair com uma vantagem muito interessante de dois gols pro jogo de volta. Se você for parar pra pensar nos gols, eles têm um padrão, que é bola em profundidade com o jogador pra cruzar, nesse caso o Thomas Coelho atuando pelo lado direito, área preenchida, e é assim que sai o gol do Bruno Zapelli. Quando eu digo que tem um padrão, é que se você for ver o segundo gol, é basicamente a mesma coisa. Lucas Esquivel em profundidade cruzando a bola, área preenchida e o gol do Christian. Então, assim, contra o Bragantino, a gente já entendeu que eles sofrem muito a partir de jogadas de linha de fundo, de cruzamento, de jogadas individuais que buscam essa alternativa de afundar a defesa do Bragantino, e numa área povoada eles têm dificuldade de controlar. Se mostram muito vulneráveis, os laterais do Bragantino são muito frágeis defensivamente. Aí você vai ver aqui, deixa eu dar uma ajustada aqui, que é o gol do último jogo do Bragantino contra o Cruzeiro, jogador em profundidade aqui do Cruzeiro vai chegar pra fazer o cruzamento, área até pouco povoada, tem mais jogadores do Bragantino, e mesmo assim sai o gol. Então, pra mostrar que não foi só contra o Atlético que isso aconteceu, que é um padrão que o Bragantino vem mostrando. Como, por exemplo, você vai ver aqui, ó, nesse gol contra o São Paulo, aqui na ponta direita, o Lucas faz a jogada e acaba fazendo gol, novamente buscando a linha de fundo, novamente buscando essa jogada lateral contra o Internacional. Primeiro gol que sai de um pênalti feito aqui no Alan Patrick, mas a jogada acontece com o Wesley buscando profundidade. Aí você tem novamente contra o Inter, Bruno Gomes em profundidade pro gol do Borré. Aí você tem novamente contra o Inter, profundidade pro quarto gol do Inter. Então, nos últimos jogos, o Bragantino vem se mostrando ainda mais vulnerável em algo que a gente já constatou no nosso confronto da Copa do Brasil, que era um dos pontos fracos dele. Aí você tem aqui, contra o Bahia, por exemplo, o Atlético sabendo fazer muito bem essa jogada com o Coelho buscando a profundidade. Então eu vejo, de alguma forma, uma preocupação do torcedor do Atlético em relação a uma grande dependência do Coelho. E assim, o que eu posso dizer pra vocês é que até existe. Mas existe porque o Coelho vem oferecendo muito pro Atlético. E a gente vai pra mais um jogo onde o Coelho é a nossa grande arma ali pra criar jogadas buscando essa profundidade, buscando essa jogada individual, buscando caminhos que deixem a marcação lateral do Bragantino vulnerabilizada. E a gente pode optar tanto por uma jogada individual, nesse sentido, como foi do Coelho contra o Bahia, como uma jogada mais coletiva, como a do Filipinho contra o Atlético-Igualiense. Que o Coelho toca pro Zapele, o Zapele acha o Filipinho no meio espaço. O que o Filipinho finaliza a bola e acaba sobrando pro Nicão. Mas também uma jogada lateral que acabou resultando em gol. Então, assim, pra mim fica muito claro. Além de emocionalmente o Bragantino ser uma equipe que vem sofrendo, são 12 jogos sem ganhar, gente. Não é qualquer coisa. O Bragantino é um time que tem brechas muito claras. Vai do Atlético saber aproveitar essas brechas. Que, acho que se eu tô conseguindo constatar, naturalmente o setor de análise de desempenho do Atlético também vai constatar. Pra cima deles, meu povo. Pra cima deles. Vamos que vamos. E é isso. Forte abraço, xaralias.